Tá afim de deixar o seu celular de lado e trazer uma qualidade mais profissional para os seus vídeos? Pode parar de pesquisar porque eu trouxe aqui os Top 5, as 5 melhores câmeras do mercado e o melhor, com bom custo-benefício. Então vem comigo porque você vai gostar bastante! Eu sei o quanto é difícil encontrar um bom equipamento para comprar. A gente fica pesquisando, pesquisando, pesquisando. Então faz assim, eu já fiz essa pesquisa para você. Então só senta, relaxa, ouve tudo que eu tenho para dizer, vai vendo os exemplos e no final você vai sair daqui decidido, decidida, tá bom? Mas quem sou eu? Eu me chamo Tranceli Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Eu trabalhei por mais de 8 anos com televisão, eu tenho muito conhecimento do audiovisual, então posso trazer um pouco da minha expertise para vocês. É claro que quando eu assunto equipamentos, eu tive que pesquisar bastante. Assim como vocês, eu também gosto de pesquisar porque eu tenho muito amor pelo meu dinheiro. Então de fato, quando se trata em comprar equipamentos, eu gosto de comprar equipamentos de qualidade. Então faz o seguinte, eu trouxe aqui um Top 5, tá? As duas primeiras opções são câmeras que você não precisa trocar a lente. Então para quem busca alguma coisa assim, só bota no tripé e começa a gravar, perfeito! Porque daí você não precisa ficar trocando lente, comprando lente separado. Então ótimo! Agora se você quer um outro nível, eu falo assim, não Fran, mas eu quero trocar a lente porque eu trocando a lente eu consigo diferentes qualidades, eu estou disposta a investir um pouquinho mais. Aí eu trouxe outras três opções. Tá perfeito! Vamos lá então! Na parte de câmera que tu não precisa trocar a lente, eu tenho duas opções. A minha primeira opção é a Sony ZV-1, essa que você está vendo na tela. Essa câmera, ela possui excelente qualidade de imagem e uma lente versátil, além de oferecer funções como gravação em 4K e modo de estabilização. Lembrando que todas as câmeras que eu vou trazer para vocês aqui, todas elas já gravam em 4K, tem a opção de display, ou seja, você consegue virar para se ver durante a gravação, perfeito! Você consegue colocar um microfone externo, então quando você for buscar por câmera, sempre busca por essas qualidades, tá bom? Vamos lá então! Então no caso da Sony ZV-1, olha só, ela tem um design super compacto e leve, Então é ideal para vlogging, caso você queira fazer uns vídeos em movimento, tá perfeito! Então a tela LCD giratória e o botão de gravação, então, de fácil manuseio ali. Uma coisa importante, tá? A duração da bateria é considerada curta. Tanto essa opção, quanto as outras opções que eu vou trazer aqui para vocês, é importante você sempre pensar em comprar a bateria extra, ou então comprar um cabo, um fio de alimentação que você consegue ver na internet, porque daí você coloca direto na energia e não se preocupa na hora que for gravar. Deus o livre acabar a bateria no meio da gravação! Além disso, tem um microfone direcional integrado na própria câmera, tem uma captura de áudio de alta qualidade, e tem a opção também de conexão de microfone externo, que é perfeito, tá? Tem também a função de fundo desfocado automático para destacar o assunto em cena, e uma conectividade Wi-Fi e NFC para transferência instantânea de imagens. É considerado, sim, essa câmera um bom custo-benefício, a qualidade das imagens é ótima, e a Sony ZV-1 é uma escolha recomendada para aspirantes e criadores de conteúdo, para quem quer uma câmera boa, com uma qualidade profissional realmente, e é só clicar no botão e começar a gravar. Perfeito! Essa Sony ZV-1 está em torno de 4 a 5 mil reais. Em contrapartida, uma outra câmera que tem as mesmas qualidades e a mesma faixa de preço, agora é uma Canon. Então aqui a gente tem duas câmeras de marcas diferentes, mas que são da mesma linha de raciocínio aí, porque no caso é a Canon Mark G7X3, e é bom que você procure quando for buscar e compre a 3, porque tem a Mark 2 também, só que a Mark 2 não grava em 4K, então a 3 já grava em 4K. E aí algumas características aí para você saber. A Mark 3 é a única que dá para incluir microfone externo, então é importante que você se ligue nisso na hora de comprar, tá? Dá para gravar em 4K e slow motion. A diferença ali da Sony ZV-1 para essa Mark 3 é que as cores são mais vivas, é como se fosse a diferença do iPhone para o Samsung, sabe? O Samsung sempre dá uma lambida e uma saturada a mais na imagem, então é basicamente isso. Além disso, tem uma boa estabilização, que é perfeito caso você queira fazer gravações em movimento. Tem uma pequena observação que o autofocus da câmera Mark G7X3, ele é um pouco ruim, assim. Vou te mostrar agora um trechinho de um vídeo da Alessandra Krug, em que ela mostra de fato que é preciso um pouco mais de esforço ali, botar realmente a mão atrás caso tu queira colocar algum outro objeto na sua frente em foco. Então o autofocus dela não é tão bom quanto o da Sony, ok? Além disso, a tela abre também para gravação em selfie, o que é perfeito. E uma diferença é que a tela da G7X Mark III, ela abre para cima, enquanto a da Sony abre para o lado. É uma pequena diferença, mas se você gosta de se olhar no vídeo, acaba que em cima é um pouquinho melhor do que você ficar olhando para o lado. Mas eu recomendo você não se olhar na hora da gravação. Além disso, para você manusear a câmera é touchscreen, então perfeito também. É ótima para vlog, é leve. É bom que você também certifique-se de comprar uma bateria extra, porque também tem esse probleminha com a questão da bateria. É compacta e a estabilização é boa. Então agora, nesse momento, você está vendo uma imagem, um comparativo da G7X Mark III com a ZV1. Então você consegue ver a diferença das imagens, para ver o que realmente faz mais sentido para você. Minha opinião, se eu fosse investir, eu investiria na Sony ZV1, que para mim essa questão do foco é interessante, autofocus, ainda mais para você, caso você grave sozinho. Então para mim é mais interessante a ZV1. Mas calma, calma, que tem ainda outras três câmeras que tu consegue trocar lente. E aí vai para um outro nível que eu já vou te explicar. Então se você está gostando de tudo isso que eu estou te trazendo, dá um like nesse vídeo e já se inscreve no meu canal, porque esse é o canal perfeito para você que quer trazer o seu canal do YouTube para outro nível. No caso das câmeras que são compactas e você consegue trocar a lente, eu trouxe três opções. Vamos lá para a lista. A primeira opção também é uma Sony, mas observa só, essa Sony é uma ZV-E10. A primeira opção era uma Sony ZV-1, certo? Essa é uma Sony ZV-E10. E o bom dela é que o foco é muito rápido. Então se a Mark III ali tem um foco mais lentinho e tudo, o foco da Sony ZV-E10 é muito mais rápido, como você está vendo aí no exemplo, tá? Tem também um efeito de filtro que eu achei fantástico, gente. Hoje em dia não dá mais para a gente acreditar em nada que a gente vê na internet. Até quando a gente vê um vídeo direto da câmera, pode ter filtro ali. Eu gostei desse filtro. Ele dá uma lambida como se fosse um Samsung, assim. Uma lambida bem legal. Dá para você ativar ou desativar esse filtro, tá ok? A Sony ZV-E10 também possui uma saída de áudio para você conseguir colocar o seu fone de ouvido e te ouvir na gravação. Isso é ótimo, principalmente quando for uma outra pessoa que vai te gravar. Porque daí ela consegue conferir ao vivo ali se está realmente tudo certinho com o teu áudio ou está com algum problema. Além disso, a ZV-E10 oferece uma seleção mais ampla de lentes com várias opções de terceiros, proporcionando assim mais versatilidade para quem comprar essa câmera. E agora, como eu trouxe na primeira parte do vídeo, nessa parte eu também quero trazer opções de câmera Canon. Então, tanto o Sony quanto o Canon. No caso da Canon, eu fiquei muito na dúvida entre duas. Então, eu vou trazer as duas para vocês, ok? Eu tenho a Canon EOS M50, que eu já falei aqui para vocês. E tem várias influencers que usam. Vanessa Lino, que você está vendo a imagem agora. Tem essa outra, Brianna, também. Você está vendo imagens agora. São influencers que eu sei que usam a EOS M50. Mas, além da EOS M50, surgiu uma outra no mercado, que é a Canon R50. Mas qual que é a diferença entre a Canon EOS M50 para a Canon R50? Vamos lá. Ambas as câmeras são leves, confortáveis de usar, possuem gravação de vídeo em 4K, mas a R50 tem maior fluidez a 30 fps. 30 frames por segundo. Então, é mais fluido. E uma maior capacidade de gravação de vídeo mais longa. O que é ótimo, principalmente a gente que quer começar a gravar e fala, 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 fala. E daí só quer parar quando realmente concluir o assunto, né? Além disso, a R50 possui uma tecnologia de alto foco. Então, ela consegue detectar olhos, rostos, animais, veículos. Enquanto a M50 tem apenas detecção de olhos e rostos. Então, a M50, ela é mais acessível, mas dessas duas, entre a Canon EOS M50 e a R50, a R50 oferece mais recursos, recursos mais modernos, tornando-se, assim, a ideal para quem deseja entrar no mundo das câmeras mirrorless. Tá, Fran, mas agora me conta a diferença de preços dessas que troca lente. Vamos lá. A Sony ZV10, você está vendo agora na tela, gira em torno de 5 mil a 6 mil reais. A Canon EOS M50 está um pouquinho mais barata, gira em torno de 4 mil e 500 a 5 mil e 500. E a Canon R50 é a mais carinha aqui do nosso grupo, que ela gira em torno de 5 mil e 600 até 7 mil reais. Lembrando que todos esses preços estão levando em conta que você está comprando só o corpinho. Caso você queira comprar uma lente para, de fato, usar nelas, sem a lente você não consegue fazer vídeo nenhum, aí você vai gastar um pouquinho mais. Então, assim, uma boa lente para você começar é uma de 16 milímetros. E uma lente como essa, dependendo a marca e tudo mais, ela gira em torno de 2 mil e 500 a 3 mil e 500. Obviamente, falando de lente, o céu é o limite, tem lente de até 40 mil reais. Mas é importante quando você for fazer o cálculo e decidir qual câmera você vai comprar, pensar também que você vai ter que comprar a câmera e a lente separada. Mas deixa eu fazer uma observação aqui quanto a essa questão das lentes. Porque, na minha opinião, se eu fosse investir hoje numa câmera, hoje eu não invisto porque eu tenho o Matheus que grava os vídeos para mim, mas se eu fosse investir hoje numa câmera, eu investiria numa que pudesse trocar a lente. Porque, assim, eu tenho inúmeras possibilidades. Às vezes eu quero uma mais próxima, com fundo bem desfocado, às vezes eu quero uma mais distante, caso o meu ambiente seja um pouquinho menor. Então, eu consigo ter essa capacidade. O que as câmeras que não dá para trocar a lente acaba ficando um pouquinho mais limitado. Então, conclusão dessas três últimas. Se a gente for comparar R50 com EOS M50, a R50 ganha, embora ela seja mais cara, mas ainda assim ganha. Caso você queira investir um pouquinho mais, a R50 é melhor. Tá, Fran, mas entre a Sony ZV10 e a R50, qual tu acha melhor? Vamos para o comparativo agora. Olha só, a Sony ZV10 é mais adequada para vlog, em criação de conteúdo. Em contrapartida, a Canon R50 oferece uma qualidade de imagem superior, além disso, possui uma gama mais ampla de lentes compatíveis, mas assim, ambas as câmeras têm capacidade de gravação de vídeo de alta qualidade. Então, vale realmente se você olhar para o teu bolso e ver qual que faz mais sentido, a R50 ou a Sony ZV10. Mas, agora eu vou dar a minha opinião. Eu escolheria entre todas essas que eu falei nesse vídeo, a Sony ZV10. Porque você consegue trocar a lente, então consegue realmente trazer diferentes qualidades para o teu vídeo. Para mim, seria ideal. Então, se você realmente está disposto a investir, coloquei o link de todas essas aqui embaixo para facilitar na sua busca e vamos em frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, porque, olha, foi uma pesquisa aprofundada, eu me esforcei para trazer um conteúdo atualizado com as melhores câmeras em questão de custo-benefício. Claro que depois dessas câmeras, tem muitas outras, mas daí o céu é o limite quanto ao preço. Essas daqui são o melhor custo-benefício para você que quer levar o seu canal para um outro nível. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero saber se você é daquelas pessoas que fica até o último segundo para pegar até a última dica, porque eu quero que você comente agora mesmo. Hashtag melhor câmera. Assim eu sei que você chegou até aqui. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante. e vai te interessar bastante. E aí